O sentimento anti-bolsonarista alcança semana após semana um patamar mais alto. Praticamente todas as pesquisas provam que a popularidade de Bolsonaro está em queda livre. O resultado é inevitável porque os erros do governo se acumulam sem trego. Nós temos a traição das pautas dele, que o elegeram. Por exemplo, Coaf com Moro, PEC da segunda instância, conversas suspeitas com Toffoli e também, claro, Aras na PGR. Sem falar das falhas da gestão econômica, a inoperância de Guedes e o adiamento das reformas e vou entregar semana que vem mas não chega e daqui a três semanas ou em julho nunca chega, nada das coisas do Guedes. As falhas na composição política, porque eles sempre fritam os aliados deles e a péssima condução da imagem pública de um estadista, com a crise do coronavírus, polêmicas imbecis na mídia, entre vários outros exemplos. Temos aí uma sucessão de erros sem fim. Os únicos acertos políticos de Bolsonaro são a segurança com que hoje ele opera com a base evangélica e o compartilhamento de poder com o centrão, que na verdade ele se permitiu apenas para se resguardar de um impeachment. Esses dois acertos, contudo, são apenas táticos. Isso é, eles reforçam a posição de poder do Bolsonaro, mas sem acenar para um avanço estratégico. E tampouco acenam para os valores da classe média mais falante nas redes sociais que o elegeu como uma opção contra o PT. E a sua perda de popularidade prova isso. Prova que o sentimento antipetista é maior que o bolsonarismo. Só que com a precipitação ainda mais profunda da queda de Bolsonaro, o próprio sentimento antipetista não tardará a ser menor que o sentimento antibolsonarista. Porque por todos os meios as pessoas querem cada vez com maior intensidade se livrar de Bolsonaro, ainda que sob o custo de entregar o país às esquerdas de novo. E esse preço pode inclusive parecer razoável para se ver livre deste draste. E é nesse contexto que as notícias sobre a cassação da chapa são recebidas por parte do nosso público. Vocês, que já estão aí cansados de Bolsonaro, acabam saudando qualquer possibilidade dele sair do poder o mais rápido possível. E é compreensível. Nesse desespero, objetivos políticos nada discretos parecem irrelevantes diante do mais relevante, que é tirar logo Bolsonaro daí. Mas, do ponto de vista total que abrange o presente, um relance para o futuro, esse é um erro tão grave quanto o de apoiar Bolsonaro teria hoje em dia. Porque esse erro ameaça também a continuidade dos valores que foram prejudicados pelo próprio Bolsonaro. E é esse o significado político da cassação da chapa e por isso apoiá-la é um erro. Para liberais e conservadores, claro. Mas para entendermos o que ela implica e por que ela é um claro problema, nós precisamos primeiro entender o que ela é. O processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão é uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral, uma AIGE. E o que é isso? A AIGE é prevista no artigo 22 da Lei Complementar 6490. Basicamente diz que candidatos, partidos ou coligações que se considerem prejudicados por falta de lisura no processo eleitoral podem propor uma ação investigativa. E a competência para esse julgamento é o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, sob responsabilidade específica do Corregedor-Geral Eleitoral. A principal AIGE que estava em curso contra a chapa Bolsonaro-Mourão foi protocolada pela coligação O Povo Feliz de Novo, PT, PCdoB e PROS. Exatamente a do candidato Fernando Haddad. Seu fundamento foi a acusação de abuso de poder econômico pela colocação de 33 outdoors em 13 estados. Essa ação foi arquivada pelo julgamento do pleno do TSE no dia 23 do mês passado. Mas também há outras ações semelhantes que correm indicando o abuso do poder econômico por meio de grupos de WhatsApp e o hackeamento de, por exemplo, um perfil do Facebook. Pessoal e rede protocolaram algumas dessas outras ações que incluem na lista de pedidos a inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos. Como se pode notar, as AIGES são diferentes do processo de impeachment. Elas são ações protocoladas em sede da justiça eleitoral. Embora haja diversas ações em curso protocoladas por agentes diferentes, Uma ação que invalidaria a chapa presidencial tem algumas consequências políticas que são previsíveis. 1. Ela obviamente favorece a narrativa de que as eleições foram ilegítimas. Portanto, que o candidato que perdeu no segundo turno foi basicamente roubado. E 2. Ela implica em novas eleições. E a possibilidade deste candidato, que perdeu no segundo turno, de construir uma campanha poderosa com o tema principal de que ele foi roubado na eleição anterior. E 3. Claro, até a realização dessas novas eleições, quem assume em treinamento é Rodrigo Maia, o presidente da Câmara. Mas ainda há um outro problema. Vamos supor que, de fato, os ministros do TSE acabam caçando a chapa Bolsonaro-Mourão. O Brasil pode chegar a um impasse que culminará em uma possível ruptura democrática. Algumas evidências que nos permitem afirmar isso seriam as seguintes. 1. O exército já emitiu uma nota, assinada inclusive por Mourão, de que se a oposição esticar demais a corda, entre aspas, haverá problema. Isso foi no contexto da cassação da chapa e do processo no STF. 2. A tensão entre as Forças Armadas e o STF, que tem três ministros no TSE, veja só, mostra esse problema se avolumando. 3. As Forças Armadas não têm razão de apoiar Bolsonaro em um possível impeachment, porque Mourão assumiria e eles continuariam tendo um espaço e prestígio no governo. 4. Uma ditadura Bolsonaro é uma possibilidade completamente fantasiosa. Não que Bolsonaro não gostaria de ter uma, mas é que ele nunca mostrou ter a menor condição de impor uma ditadura pessoal e, principalmente, ele nunca deu um único passo formal nessa direção. Como, por exemplo, criação de leis de exceção, regulação da imprensa, mudança profunda do ordenamento jurídico, propaganda de massas nas escolas, restrição de atividade partidária, etc., que são clássicos em uma ditadura se formando. E, por último, 5. A recusa das Forças Armadas de acatarem a ordem da possível cassação não é fantasiosa. Nesse último caso, as Forças Armadas simplesmente diriam Não, nós não vamos sair. Nós não vamos fazer a transição para o governo interino do Maia. Nós iremos continuar governando até as eleições de 2022. Isso não só é possível, mas foi precisamente esse o conteúdo da ameaça às instituições do Judiciário que, segundo as Forças Armadas, ao derrubar a chapa por razões fracas e forçadas, aventada sobretudo pela esquerda derrotada do pleito de 2018, estaria dando um golpe branco. Seria um golpe do Judiciário na chapa eleita. Portanto, é óbvio que a cassação de chapa tem sido a alternativa preferencial da esquerda brasileira, que é a coligação de Haddad, PSOL, PDT, Rede e Marina Silva. E o motivo disso é que ela abre o questionamento não sobre a traição de Bolsonaro às pautas que o elegeram, mas o questionamento da própria legitimidade eleitoral do que rolou em 2018. A cassação, deste modo, não atinge as traições de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro, goste-se dela ou não, foi um produto causado diretamente pela tomada de consciência cívico-política de 2015. Muita gente que estava nas manifestações de 2015 e 2016 fez campanha para Bolsonaro. E muita gente que hoje quer que ele saia da presidência o mais rápido possível, inclusive. E a cassação, deste modo, não atinge essas traições do Bolsonaro que deixaram este movimento puto, mas ela atinge o movimento em si ao reduzi-lo a um abuso de poder econômico. Uma ironia, inclusive, em uma campanha que foi muito mais barata que a de Haddad, na diferença da casa de 2,9 milhões para 39 milhões. Mais de 10 vezes mais. E o PT também foi responsável por favorecerem contratos, recebendo propinas multimilionárias, inclusive ganhando apoio dessas empresas na própria eleição. Ora, essa é a definição mais explícita, escancarada e clara de abuso de poder econômico. São grandes empresas financiando o PT por propina. Concluindo, a cassação dá o pretexto ideal às esquerdas. Ela é hipócrita. Tira a classe média do debate e, por fim, pode esgaçar o tecido democrático. Mas então cabe apoiá-los num desespero? Pensem um pouco. Mas aí a pergunta que fica é o que nós podemos fazer. A primeira coisa é justamente não entrar em desespero. Nós precisamos de mais paciência para que as condições de organizar uma manifestação e atos se dêem. E para que a própria fraqueza de Bolsonaro, mais aguda a cada semana, o deixe preparado para o começo do giro da roda implacável do impeachment. Que será conduzida, novamente, por vocês. Sem pressa, sem precipitação e sem desespero. É isso aí. Espero que tenham gostado do ficheiro de hoje. Deixem seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e até a próxima. Um abraço.